Olá, Vaquerama, canal Walter Cruz, aqui no sítio Baixil do Joá, em Serrita, Pernambuco. Hoje eu estou na casa de seu Valdomiro Diné, ele que é um velho vaqueiro, tem 82 anos de idade, tem uma vasta história na vida do gado com a Vaquerama. Vou entrevistar esse velho vaqueiro, ele que tem 82 anos de idade e tem uma vasta história para contar aqui no canal Walter Cruz. Seu Valdomiro Diné, prazer enorme estar aqui para falar com o senhor. Saber dessas lindas histórias na vida do vaqueiro, o senhor começou a ser vaqueiro com quantos anos de idade? Mais ou menos com 15 ou 16 anos, né? O senhor foi incentivado pelo pai, pelo avô, como era a relação do senhor com o seu pai? O pai do senhor era um pai que era vaqueiro, que queria que os filhos seguissem a profissão também? Do mesmo jeito, ele era um homem doente, não aguentava lutar, aí o chefe do vaqueiro era o civino, que era o mais velho, assim, estava dentro de casa. Se quiser estão aí, foi criado mais o avô, no poço cachorro. Esse luitava mais ele lá. Agora o chefe do vaqueiro era o civino, não conhecia ele não. Está bem amado, agora era o homem de gado. Era quantos irmãos? Cinco. Seu Valdomiro, e as aventuras de vaqueiro que o senhor teve até hoje? O senhor vaqueiro nessa vida do gado aí por vários anos, hoje com 82 anos de idade, as fazendas que o senhor trabalhou, qual foi a primeira fazenda que o senhor foi trabalhar pegar gado? Já foi pegar gado com o pai do senhor, com algum tio? Como é que foi as primeiras aventuras? De casa mesmo. O civino, era o final do João. O final do João era vaqueiro, mas aí depois deixou. Aí lutaram para eu ficar luitando. Aí fiquei luitando. Tinha um boi ali no Uruguai. Aí eu precisava do boi, que eu tinha um negócio, e aí precisava do boi para vender. Aí, você viu falar em Pedro Corvo, não viu? Aí ele era comprador de gado, aí eu não conhecia o campo lá. Aí fui por lá, cheguei lá e disse, eu vou também, mas você. Nós fomos saindo. Aí um vaqueiro do velho Luiz Luciano acompanhou, que estava dormindo lá. Aí depois, aquele bezerra do Mané Luiz, vinha lá de baixo do cegro. Ah, eu vou também. Aí entramos para lá. Chegamos lá na terra do velho Luiz, que o boi era partido lá. Aí, aí tinha o cavaleiro que morava lá, chamava Toeiro. Ah, eu vou também. Aí foi. Nós entramos, chegamos lá, o boi estava numa broca. Na hora do meio-dia, cachorro. Mas batemos, batemos, não fizemos nada. Aí Pedro falou, foi disso. Então hoje não é de boi, vamos embora. Aí nós viemos embora. Aí eu vim embora. No carro de velho e magro, carro de trabalho, de serra. Aí, quando foi, poucos dias, a vontade de ir para o boi. Mas não tinha, não tinha convidado ninguém. Eu soube. Aí, saí, imagina, chega lá. Pude, Pedro, correu de marrego, mas chega lá, o carro estava fechado. Depois, quando não é para dar certo, aí cheguei lá, o carro estava fechado. Aí eu desci para ela. Cheguei lá, o veitoeiro estava, que era o que disse que foi mais ou menos na primeira vez. Aí, disse, na outra vez ele foi no carro limpo. Eu disse, vou. Aí ele disse, eu vou, mas eu vou de pé. Sabia que eu não pegava, né? Aí, fui. Aí nós entramos. Aí, quando chegamos assim no Póio, aí a raca tocou o chucar, a raca tomada do boi. E tinha a casa cheia de mocos. Mangando e cheia. Aqueles lá que eles não pegaram, um coitado daqueles vai pegar. Quando é fechado, eu ia entrar oitando. Aí também, passei um e ia embora. E eles ficaram lá. Mas aí, depois, semana de anânia, tirou um verso com eu, com o Tom e ele. Mas eu não sei direito o verso, não sei o que. O boi foi pegado. Agora, é como se diz, no dia que ia a vaqueirão, não fizemos nada. Agora, no dia que foi só, eu peguei o boi. O carro limpo foi oitado, né? Aí, depois, eu ia pegar um gado no mato. O senhor usava alguma sabedoria de homem, de vaqueiro no mato? Tem alguma técnica, alguma experiência que o senhor aprendeu com alguém da família? Só com a natureza, só com a natureza, tinha medo. Não tinha experiência de outro. De outro só aquilo, não. O senhor já sentiu medo, andando sozinho, no meio da caatinga, atrás de alguma novilha, de alguma reis? O senhor já ficou até a parte noturna, até de noite, atrás de gado, durante a vida de vaqueiro? Perdi na serra umas vezes. Só não fiz dormir mais. Porque a serra lá, em todo canto, era no rei de sol. E aí, eu andava num burro, veio burro. Só puxava para outros campos. Quando eu dava fé, que era um sérgio de esteira, o sérgio de esteira era no nascente, era para eu dar para o poento. Quando eu dava fé, ia virando para o nascente. Aí, virava para trás. Quando eu rodava, rodava quando dá fé, já um pedaço da noite. E aí, tinha um chucai bom, lá na roda da corteira, no cabalho do jardim. Daí, eu estava vendo o chucai lá. Ao final de contas, tinha deixado o gado na bebida, lá dos corpos. Aí, sempre nós gostaríamos de espantar o gado na estrada, moda os ladrões, né? Aí, quando ele vinha, quando ele espantou o gado na roda da corteira, eu suntei, e a roda da corteira era para o lado. O ar no reculado, apontei no rio do lado. Pontei, pontei, pontei. Quando eu saí na pista, foi junto com o final de roma. Aí, sabendo que chegamos já, era quase de madrugada já. Então, eu quero dizer que o senhor lá na serra, na serra ali do jardim, né? Foi na serra do jardim essa aventura aí de noite? Não, aí eu não pontei de noite, não. Aí, eu sempre pontei, eu era o cabanou. Só andava mais de dia. Eu andava pouco, não era muito, não. Agora, na serra lá, a serra é muito grande. Quando eu entrava, acaba demorando a sair, né? A serra é muito grande, né? Agora, aí era a serra pequena. Sempre eu saía mais cedo, né? Estava cego, o senhor fala que era muito grande. E o senhor se perdeu, foi aonde? Na serra grande, cortada do barbalho. Quer dizer que anoiteceu e o senhor estava sozinho, no meio dessa caatinga fechada, sem ver ninguém, só mato e escuro, montado num burro. É, mas o burro, quem tem animal que tira o cabo, e tem outros que febre, está para perder. O burro só dava para o lado nascente, que era quando não era para ir. Era para ir, era para o lado poente, que era quando a gente botava barro. Mas, eu vi... Então, quer dizer que a salvação do senhor foi o badalo do chucado de João, do final de João, irmão do senhor. Eu vi quando ele espantou o gado da cruz, o chucado trouxe todo, né? Aí, eu fui de São Teio, o negócio, a rodar para ir acolá. A rodar para ir acolá, a rodar para ir acolá, na estrada de linheira, assim, do poente ao nascente. Aí, lá eu fiz o carro. Acolá, ele vai na estrada. Aí, agora eu vou tirar aqui, depois ele sai na pista. Aí, se vi, e deu certo, né? O vaqueiro, nesse momento, o senhor, nesse tempo, era mais novo. Nesse momento, o senhor estava lá, perdido, no meio da Caatinga, na serra lá de Barbalha, na região de Barbalha, uma mata grande. O senhor, se vendo ali, até altas horas da noite, sozinho, montado nesse burro. Qual foi o sentimento do senhor? O senhor imaginava que o senhor ia amanhecer o dia lá, perdido, ou o senhor tinha fé que ia sair dali ainda, de noite? Era assim, eu ia batalhar, né? Tava na fé de batalhar. Agora, não sabia se sair, porque não tinha rumo certo, né? Outra vez, eu fui de um milho lá no rancho. Aí, quando cheguei lá, perguntamos dos fiquis. Aí, casinha ré. Aí, bati, bati, o cabelo falou. Aí, eu disse, rapaz, aqui não tem poder, não. Era aqui mesmo. Andava num gorro, velho. Aí, não dei as praias de 15 bostos. Fiquei, e os cachorros me rasgando. Cachorros me rasgando. Não, eu vou comigo aqui, terretinho. Eu tinha abaixo. E aí, me enrolei com os pôs no pé de 15 bostos, velho. E os cachorros rindo, 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 rindo. Até de madrugada. Aí, quando foi de madrugada, o vestuário entrou. Aí, eu abriu a porta. Aí, eu saí pro lado dele. Seu Zé, senhor, rapaz, eu saí pro senhor, essa noite, senhor. Não ouviu. Não, eu tava dormindo. Pois é, eu cheguei aí, bati, o senhor meu. Dormi ali. Vamos chegar pra dentro. Aí, eu fico com o restaurante, o dia tava perto. Eu fico com o restaurante, o dia amanheceu. O dia amanheceu. Eu era atrás de um boi aí. O boi ficou sozinho na serra. Ele fazia camada com uma instrumentada aqui. E o povo soltava lá. Aí, eu dei, não enrasta o lado. Nós disse, a serra lá. Não enrasta. E chovido, tá rolando. A pata do boi. Aí, os cabos roubaram o boi. Aqui, o dono desceria aqui. Aí, ele foi, não arrumando. Aí, tinha uma manga lá. Tinha um gato. Lando ir lá. No meio da anjo, que eu matava lá. É perigoso. Nessa mata lá, tinha muita onça, senhor Valdemir? Tinha. Tinha uma só. Agora, eu mesmo. Imagina aí o senhor nessa serra lá, onde o senhor se perdeu com o burro. Se tivesse aparecido uma onça, imagina o medo, hein? O cabos vê uma onça montada num burro ali de noite. De dia, o cabos ainda consegue uma alternativa ali pra escapar. Agora, de noite. O senhor já avistou? Já viu alguma onça durante a vida de vaqueiro na Catinga? Nunca vi, não. Nunca vi, não. Agora, meu irmão viu uma vez. O João, que andava numa burrinha velha. Aí, ele pôs a onça na preta. Aí, a burra... A burra é vestir, vai pular de onça, né? A burra, quando se endiu a onça, essa burra ficou num pé e nu, num pé e nu. Aí, na tercaide com ele, em linha no cipó. E a bicha... Caminhar, caminhar, espiando pro rio do lombo. Mas ele correu, não. Aí... Foi até quando... Aí... Aí, tem que... Ela vira aqui. Ciso de Valdomiro e Mizim, os dois filhos do senhor, já pegaram uma onça uma vez. Essa onça... Essa onça... Que dá uma confusão, né? Você sabe quem é Antônio... Aquele assim, Mizim, sabe? Ele... Ele tinha... Tem uma fazenda aí pro lado do Belmonte. Aí... Vai ele contando que... Tinha um joaquete lá, de onde morava. Tinha pegado uma onça. Ele disse, Não acredito, não. Eu sei que o senhor não me demitiu, não. Mas... Eu só acredito... Se... Se eu trouvesse esse joaquete, ele pega um boi. E já levou mais de 15 carreiras aqui. Aí eu trago. Aí... Eu vi dois meninos. Mizim e... E... Miúdos. Antônio Missinho. Erivaldo. Um bocado. Era porque eu era bem isso aí. E Antônio. Aí... Aí foram pra lá. Quando chegaram lá. Aí os caras foram na Arquia. Quando chegaram aqui, viram os carralhos. Mas isso é os homens que... Que eles vieram fazer o quê? Viam pro boi. Mas homens. Mas que tem carralho, tem homens. Nunca puderam pegar. Que dirão os carralhos em velho disso. Carralhos em velho de novembro. Não, mas... Não é o lugar de pegar nos outros. Os outros são espertos. Não estão pegando. Nós. Temos estiado. Aí eles... Não, pega não. Aí... Aí o cabo pegou a porta. Uns diziam que eles pegavam. E outros diziam que eles não pegavam. Aí... Aí quando a gente foi no outro dia... Aí... O boi já estava treinado. O boi estava com 15 carreiras. Já que eu sei. A gente foi no outro dia... E o filho do rei... Era o pior que tinha. Na Arquia maior do mundo. Aí quando a gente foi no outro dia... Aí... Chamaram para... A distância da mata fina... Era uns 60 metros. Aí depois era o teso. Aí... Aí... Mas quando... Nunca vi um boi de jeito... Daquele jeito, não. E no carro velho... Toda comida fora... Ficava na Arquia maior do mundo. Aí... Quando... Quando me dizia... Aí estava no carro pra cá... Pra cá... Quando deu fé... Eu vi o boi abaixava. Boi e fulano... Ele já estava lá... Na mata. Chamava pelo nome. Saiu do meio do gato... Sem arrodir a cenário. Na hora que falava... Boi e fulano... Ele já estava lá... De lá de fora. Ele disse que o boi saiu... Na velocidade que... Ele não viu. Quando deu fé... O boi já ia... Sumindo da caatinga lá. Ele levou esse cara... Para perder o pé do estrivo. Aí... Saiu pelejando... E saiu pelejando... E... 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 E caturando... E caturando... Até que naqueles meses... Ele colocou o pé no estrivo. Colocou o pé no estrivo. Aí... Aí deu os arreios... O carro... O carro velho judiado... Mas soitado... Nisso... Esse... Esse boi... Falei esse boi para adiante aí... Agora eles... Numa varida de pau... De estaca... Agora esse... Esse boi... O pescoço... Era um... Um pirro... O outro... Pega a rola de pau... E deixa... Só a história... E vizinha aí... Caracou esse boi... E me desicaram logo... Aí... Aí... Lerrora para adiante... Lerrora... Lerrora... Aí ele não aguentou a varida... Aí caiu para dentro... Lerrora... 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 Adiante... Lerrora... Lerrora... Puxou ele... E ele não caiu... Se isso chegou... Puxou... Não caiu... Sem cair... Aí se enrolaram com ele... E o boi... Aprojetou... A ponta mesmo... Aqui na costela... Que sangue... O cavalo... Aí... Se enrolaram com ele... Até quando amarraram... Aí quando amarraram... Aí... Aí o filho do rei chegou... Aí o filho do rei... Tu vai para o machado... Tu não é gado mesmo... Não vai mais ficar em festa não... Aí... Aí o... Aí chamaram... Os eternários... Aí... Cortou o sangue... Aí o carlo... Ficou fraco... Aí quando chegou em casa... Aí o rei... Chegou e disse... É isso isso? Isso no vizinho... É, vizinho... Vendo o cavalo? Não... Vendo o cavalo... Eu dou um dinheiro no cavalo... O cavalo desse... Aqui na faixa não sai lá... Ele disse... O senhor... O senhor é rico... Seu dinheiro não dá para comprar meu carro lá... O carro lá que morre dentro da roça... Eu não... Eu não vendo dinheiro nenhum... Sr. Valdomiro... E com o pai do senhor... O senhor lembra de alguma aventura... De vaqueiro que teve com ele? Eu... Uma vez nós estávamos botando um gado numa roça lá... E uma bezerra... Eu fui embora... Não entrou na... Uma rogada... Bezerra brava... Aí... Aí ele chamou eu para nós ir... Eu era um moleque... Aí nós entramos para o mato... E... E... Mas rodemos, rodemos... Não descobrimos a bezerra... A bezerra é muito brava, né? Não descobrimos, não... Não... Eu era um cachorro... O cachorro... Mais roça que nós tínhamos aí... Mas não deu para nós descobrir, não... Só que eu não... Eu não vi de onde ele entrava, não... Mas... Eu andava marreiro, né? O pai do senhor era um bom vaqueiro? Rapaz... Os cabos sempre diziam que ele era... Ele era esperto, né? Agora ele era... Ele era aleijado de uma mão... Na mão direita... De esquerda... Ele... Ele... Ele faz uma luta... Mas... Ele era aleijado... Ele... Em termos de criança... Ele... Ele se queimou... Não... Não sei se foi de uma folgueira... E aí... Caiu os dedos aqui... Só tinha... Seu dois dedos aqui... Para segurar uma folga... Uma coisa... Era... Era... Vai sem segurar, né? Porque os dedos... Era só... Os contampos, né? Seu Valdo Miri... Qual foi o maior ensinamento... Que o senhor aprendeu... Até hoje... Na vida de vaqueiro? O que o senhor aprendeu... É de exemplo... Do pai do senhor... Do avô... Dos tios... Da família... E que o senhor fez questão... De passar para os filhos? Eu... Só... Só pera a natureza mesmo... Não tive... Não tive... Ensinamento nenhum, não... E... Eu... Quando eu comecei a lutar... Eu já era... Marrão... Mas... Já... Já... Já tinha entendimento... Mais ou menos... E... Nós é quem... Já luitava com os bichos... Assim... Marrão... Você sabe... Acaba quando é novo... Não é como... Acaba que é feito, né? Aí... Aí... Semana no Itaio... Se vineram vaqueiros... Eu ajudava... E o senhor... Quando casou com a esposa do senhor... E teve os filhos... Né? Os homens que são vaqueiros... É... O senhor trabalhava com o que... Para sustentar a família? Rota... Cantava a rota... E... Fazer umas lutinhas... Um lugar de pouquinho... Mas... Mas sempre... Mexia com uma coisa e outra, né? Seu Valdomiro... E na vida de vaqueiro... Na vida de homem do campo... Qual foi... Outro aperreio... Que o senhor passou... Trabalhando na roça? Rapaz... O mais pior... Foi de fogo mesmo... Uma vez no pé da céu... Uma... Uma roça... Incendiou lá... E... E nós... Fomos ver se apartar... Mas foi... Foi sacrifício... Quase numa pá... O fogo... Em capim seco... Em selo e caverna... Quase numa pá... O senhor estava fazendo... Algum trabalho lá na serra? Não... Era no pé da serra... No nosso terreno aí... A encosta do Mãe é louco, né? O que foi que causou o incêndio? Causou o incêndio... Que eu botei fogo lá... Numa... 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 Lá pra queimar... Passar pra cá... Pra coger o fogo... Incendiou o mundo lá... Aí nós fomos ver uma água meio longe... Quando rimos... O fogo tinha incendiado a roça... Só fumaceiro... Aí nós... Corremos pra lá... Aí... Corremos grito... E chegou gente... E nós... Até quando... Apartemos... Quando apartemos... À tarde de noite já... Mas... Esse dia foi... Foi sacrifício... E outra vez... E como foi que vocês fizeram pra apagar esse fogo lá? Rapando... Fazer nascer... Seu Valdomiro Diné... O senhor com 82 anos de idade... Com tanta história pra contar... Além de gado... O senhor correndo no mato... Que além de novilhas... Tem também outros animais... Que estão espalhados por aí... Na caatinga... Qual foi algum outro animal... Que o senhor deu alguma carreira atrás? Rapaz... Rapaz... De bicho do mato mesmo... Sem ser doutraqueiro... Eu... Eu... Fui uma vez... Com um viado... Eu cheguei assim... Num porco... Num... Num barreiro... E o barreiro tava seco... Tava só... Com aquela... Laminha... E o bichinho... Caz... Tocando... E... E... Acho que eu ia contra o vento... E ele deixou chegar pra pé... Era dentro de uma roça... O bicho quando me viu... Enterrou os pés... Mas ele saiu sem querer... Ele não tava sentindo o vento... Porque ele diz que... Ele só tem medo se... Se ele sentiu o vento... Ele pode ver uma pessoa... Ele não sabe o que é não... Aí eu... Eu ia... E ele... E levou a mato... E eu... Atrás... 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 Aí naquele momento... Parece que ele sentiu o fome... Esse bicho aí... Aí deu pra adianta... Até que entrou na mata lá... E... Bicho peçonhento... Cobra... Esse tipo de animal... O senhor já... Já foi picado por alguma cobra... Já viu... Alguma cobra já picou algum animal do senhor... Pai... Eu... Uma vez... Eu tava numa roça... Assim... Tardezinha... Assim... O capim... Desse altura... Assim... Na roça... Né... E aí... Eu ia dar alguns carros... E... E pegar umas carros... Aí eu... Tirando uma picada... Pra ir lá... Para a Roma de Lé... É... Naquele meio... Eu vi uma pancada... Nem uma pancada... De uma pedra de baladeira... Bem aqui... Eu reparei... A cova grande... Jogou o bote aqui... Mas bateu... Que estralou... Deu um bote no rosto do senhor? Tava em rima da seira... E aí... Aí deu um bote... Mesmo aqui em rima de seira... Isso aqui... O rosto da cara aqui... Acho que ela só não fechou... Porque aqui... Sabe... Não tem... Não tem carne... Só o couro... Né... E rima de seira... Na cara aqui... Eu reparei... Ela foi se cunhando... Pra jogar de novo... Eu pulei... E ia pular... E aí... Eu dizia... Foi pra cortar um pau... Mas quando tava agoniado... Só... Só dá errado... Né... Relejei... E a bichona foi... Corregou pra não... Capim... Só... Que era uma salamada... Aí... Digo... Vamos embora... Aí só fui... 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 Fui lá... Desanimar... E aí cheguei lá... E rolei a corda do rima... Não tem no rosto... Trandido... Segunda-feira... Pedro Raiz... Passava na estrada com... Com... Com o povo da feira... Então quer dizer que a cobra... Salamanta... Deu um bote... No rosto do senhor... Vai... Ela penetrou os dentes ainda? Rapaz... Parece que ela rapou... Rapou que nasceu alguém ainda... No rosto aqui... Aí... Aí quando ela chega... É venenosa essa cobra? Rapaz... Acho que não é não... Que fosse eu tinha morrido lá mesmo... Então sentiu nada depois? Não... Só com aquela coisa... Mas... Mas era medo, né? Aí... Quando eu cheguei lá... No ponto que os cabos estavam... Antônio Catini... Acho que você não conheceu ele... Não conheceu? Aí... Aí eu disse... Antônio... Ele disse... Estava carregando madeira... Ele disse... Não... Eu fui... Fui pegar uma lenda... Mas não deu certo... Não... Tem em força... Ele disse... Tem não... Acho que tem um risqueiro... Aí ele... Riscar aqui para ver... Ele... Chegou... Riscou... Ele disse... Vixe Maria... Estava merejando... Água... No lugar que ela rapou... As presas, né? Aí... Aí eu fui com medo... Aumentou, né? Aí eu desci... Fazendo o código... Mas ele queria ir com as caixas... E eu... Mas eu não botava em casa, não... Eu não boto em casa, não... Quando eu cheguei dentro do código... Aí deu aquela ferroada aqui... Mas tem uma via aqui... Deu uma ferroada... Que... Que... Quase caía... De rir do animal... Mas isso aí... Tão valeu... Aí quando eu cheguei em casa... Aí a... A mulher... Estava de dieta... Aí... Se assombou lá... O quê? Cuidado... Cuidado... Não foi nada não... Não queria dizer, né? Aí... Ela foi... Não... Pode dizer... Aí eu disse... Não... É porque é uma copa que... Deu uma... Mas não mordeu não... Aí... Ela disse... Não mordeu... Não mordeu não... Aí eu tirei as cangaias... Aí eu tirei uma pintazinha... Que tinha assim... Trás de uma casa da venta... Aí eu cheguei e disse... Mica, tu tem... Tu tem cachaça aí? Tem... Bota uma copada aí... Ela botou... A cabeça de ai... Comi a cabeça de ai... Mas na hora que eu... Eu bebi a cachaça... Cabeça... Cabeça fraca... Ruim... Mas na hora que eu bebi... Aquele spaio... Aí... Fui... Fui... Vou beber água... Depois que... Estava tendo mordido... Como não pode beber... Eu vou lá beber... Quer de morrer... Eu morro logo... Aí... Bebi a água... Mas não fiz nada... Fui dormir... Mas não dormir... Não passei a noite... Trevalhando... Acho que era o medo, né? Aí... No outro dia... Mas sim, bom... Não senti nada... Seu Valdomiro de Né... O senhor com 82 anos... Tem muita experiência... Na vida de vaqueiro... O senhor tem alguma ciência... Para... Alguma superstição... Alguma ciência... Para pegar o gado... Ou já ouviu falar... Nesse tipo de assunto... De outros amigos vaqueiros? Era... Vai Mané Luiz... Aqui do... Mas não foi ele que disseram não... Foi... Foi outro... Camargo que disseram, né? Ele disse que... Quando... Quando tinha uma rei... Que... Que estava... Correndo... A ciência que ele tinha... Era... O tacareto... Embora... Debaixo da cela... Às vezes dá certo... Quero aqui agradecer a seu... Valdomiro de Né... Pela entrevista... Né... Por esta... História... Maravilhosa... Da vida do vaqueiro... Tá certo? E que Deus possa... Continuar abençoando o Senhor... Tudo de bom... Valeu vaqueira ama... Se você ainda não é inscrito... No canal Walter Cruz... Se inscreve aí no canal... Deixa o like... Comenta o vídeo... O que é que achou aqui... Da entrevista... Com o seu... Valdomiro de Né... Velho vaqueiro... Com 82 anos de idade... Canal Walter Cruz... O canal da classe vaqueira... O canal da classe...